Nessa data, encerramos a primeira fase no Senado do processo de impeachment. O plenário do Senado Federal, por 55 votos, aprovou o relatório de nossa autoria que concorda da existência de requisitos necessários e indícios suficientes para abertura do processo de impedimento contra a senhora Presidente da República. É a chamada fase de admissibilidade, no qual não há ainda condenação, mas, como eu disse e sempre insisti, existem os indícios suficientes para o início do processo. A partir de agora, é a segunda fase do processo. Nessa fase, aí sim, o processo de impeachment se instaura, já sob a presidência e orientação do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski. Nessa segunda fase, nós vamos ter a produção de provas. Ela se inicia com a defesa da senhora Presidente, depois a fase de gilação probatória, onde serão ouvidas testemunhas, juntados documentos, eventualmente requeridas perícias, toda uma fase para fazer a produção da prova, tanto do alegado pela acusação, representada pelos cidadãos que deram origem à denúncia, como pela defesa da senhora Presidente. Depois das alegações finais dessa fase, a comissão especial, ela vai dar um parecer, que vai ser também apresentado pelo relator, debatido na comissão, aprovado na comissão e submetido ao plenário. Também, por maioria simples, o plenário irá aprovar ou não esse parecer, se a comissão assim entender. Caso haja aprovação, nós teremos a chamada pronúncia, que é o fato seguinte do processo penal, para se começar a fase 3, que é a do julgamento. E aí sim, teremos, sob a presidência física do presidente do Supremo Tribunal Federal, no plenário do Senado, a sessão de julgamento, que pode levar um, dois, três dias, no qual teremos, novamente, testemunhas, depoimentos, para que o Senado, aí sim, por dois terços, possa se manifestar. Caso entenda que o crime de responsabilidade ocorreu, afastar definitivamente a senhora presidente. E essa, portanto, são as fases que teremos agora. Em síntese, duas novas votações. Agora, a primeira, que vai ocorrer, nós não podemos precisar ainda, com quanto tempo, que depende da produção de provas, para aprovação da chamada pronúncia, e depois o julgamento definitivo, com o coro necessário de dois terços, caso se entenda que o crime de responsabilidade, de fato, ocorreu.